Lamentação na Organização da Juventude Democrática, município de Lirató e a sede do Partido PD. Segunda semana, a colmeira de Lirató. Ter-secretário-geral da Juventude Democrática, município de Lirató, César Moului Amaral Katak. Lamentação na Sira Rató. Tamba Sira considera deputado Adriano do Nascimento. Rato de inconsistência. Tamba antes, vota contra o programa oitavo governo constitucional. Mas, de repente, e a situação agora, for fale voto a favor. Baguvaro Nubelideira Rússi, primeiro-ministro, Taur Matangruac. Organização da Juventude Democrática, município de Lirató. Hoje, dia 16 de abril de 2020, AMI, Organização da Juventude Democrática, município de Lirató. Lirató, conferência e imprensa, Hacaracató, Ida. Lamenta Teb Tebes, posição deputado Adriano do Nascimento, Nebe. Rato de decisão coletiva, PDNNB, Rato Ia. Conferência Nacional, dia 20, fulano fevereiro de 2020. Deputado Adriano do Nascimento, Rato de inconsistência. Tamba antes, vota contra o programa no orçamento oitavo governo constitucional. Agora, de repente, vota a favor, fale, bá, governo, Nebe, Dime, Senor, Ona. Exigir o presidente do Partido Democrático, não secretário-geral, ato forte de decisão. Ação concreta, bá, rá, rá, deputado Adriano do Nascimento, nian, tuir, estatuto do Partido Democrático, não lei eleitoral, conabá, recol. Além de, né, secretário-geral Partido Democrático, Antônio da Concessão, que a Lohan explica, lamentação quando a deputado Adriano nha posição, nha, 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 processo político, Partido União, ação saída, maca deputado, Nihalo, nha parte, maca, iliracic, dalambanean. Deputado Adriano o kandidato 001 independente, nha tamoih nha lista nulum c数 4 Partido Democrático nha. Portanto, nha tenggeser tuir, sayida maka Partido Democrático hula. Nha not assistance partidoї sire selu. Imposivela atunya turha nhanha, hale eleitoral e 비�i首 iste 59, nha, vahalap a politica vert ricorda nha. Nha, nhanh大家. E se deputado nha tengke hatin. Senhya haloc ação nuban мнę daya 그것, la persona partidu kolia, nha mohttengke serhili rasi nina dona. A tampa lamentação de Adriano do Nascimento clarifica durante nenhum voto a favor ou contra o programa no orçamento do governo União. Tamba cumpre a decisão do Partido União, o de Rator interessa na ação no povo União. O voto foi ainda dado a favor, nem o qual é o presidente do Partido. O que está a fazer a favor? O presidente do Partido até não votar.